Fala galera! Hoje a pedido do Gabriel Almeida, nós vamos conhecer o bacalhau de Murray. Um grande predador de água doce australiano, conhecido como bacalhau de Murray, é o maior peixe da Austrália, podendo medir até 1,80m e pesar mais de 113kg. Um peixe onívoro que come insetos, rãs e até cobras esse peixe come. Embora sua espécie esteja denominada como bacalhau, ela não está relacionada a espécie de bacalhau marinho do Hemisfério Norte. E para terminar o vídeo, infelizmente a espécie se encontra em risco de extinção, devido a degradação dos habitats e a pesca excessiva, porém ultimamente ela vem se recuperando. Galera esse foi o vídeo, se vocês gostaram deixem o like, se inscrevam no canal e se tiver alguma sugestão de vídeo podem mandar que eu vou gravar com certeza. Falou galera, até o próximo vídeo!